Subiu a bola, tá valendo pra você, que é fã de basquete. E onde ele faz isso, Zé? Petinho fez o passe, Sadi, ele encara a marcação. O Vezaro vem pra três pontos e agora sim! Esse cara, o Vezaro, não pode ser encontrado equilibrado sem marcação nunca. Wesley, cai a bola dele, pra três! Primeira bola de três, Mogi! Ele faz com a bola, Rafa, boa bola, coloca lá dentro, nova troca na liderança. Bola fica lá atrás com Wesley, Fulvio, belo passe para a Coleman. Bola roubada pelo Vezaro, incomodando o Coleman, nova oportunidade pra equipe do Unifacisa. Tem bola de três e o Zaro, lá dentro! Fulvio, fez o passe, Douglas encara a marcação, gira e bota lá dentro! Que belíssimo giro de Douglas Santos! Novidades aí nas duas equipes. Grubber, bela bola, sobrou um Grubão, botou lá dentro, 10 a 8. Grubber, no passe extra, aparece sozinho. Paranhos! Ele vinha pra uma cravadaça! Nada feito, mas a bola sobrou com o Pastor, que bota lá dentro. O padrão ainda não tá no nível das duas equipes. Paranhos passa no meio de dois e pontua! Fabrício, também nada feito, rebate do Mogi no passe para Douglas Santos. E o Mogi chega a 15 pontos, 15 para a equipe do Mogi, 12 para a Unifacisa. As emoções do NBB ao vivo pra você! Pintou o passe, Paranhos, Pastor... Pô, bola de tabela, Pastor! Fica essa expectativa. Então, opção técnica aí do treinador da equipe da Unifacisa, mesmo o Cezinha. Nada feito pra equipe do Mogi, contra-ataque Douglas Santos! Vai pra cima da marcação. Fechou ali o Wesley, pra cima dele, ele pontua e sofre a falta! Betinho, vira o jogo a Unifacisa! Fabrício. Vai pra sexta, bela bola do Fabrício, hein? Fulvio, bota a velocidade. Vem pra três pontos. Tá aí, bolão! Fulvio! Magic Fulvio, vamos voltar pro jogo. Menos de 40 segundos pra terminar. Olha a bola pra três pontos! Só você tuitar, colocar a hashtag ali no cantinho, ó. Playoff CNBB pra vir com a gente. Segundo tempo valendo pra você. Olha o Betinho aí! Anotando os primeiros pontos do segundo tempo. Aí o trabalho da equipe de Mogi. Vai lá pra três! Olha o Betinho! Pra dois pontos! Boa bola! É quem tá salvando a Unifacisa aí no comecinho desse segundo tempo. Fulvio! Não cai, Douglas Santos! Agora sim! Dono do jogo, hein? Entrou muito bem na partida. Douglas Santos! Opa, o Betinho falou agora não! Não vai se criar não! Ficou com a bola. Vai pra sexta, Betinho! O Denis DJ era... Não tinha dinheiro. Fez zaro. Contra-ataque, Unifacisa. Pra botar lá dentro. Já pra cair a diferença pra quatro pontos. Quarenta, trinta e seis. E fecharam a porta do Betinho. Ele pediu falta, abitragem, deu toco na bola. Vem em fúvio pra três. Cai! E como é que é o tal do basquete, hein, Bruno? Podia cair pra dois. A diferença foi pra sete. E vem mais, né? E vem pra nove. Com Wesley! Showtime do Mogi no segundo tempo! Você precisa colocá-los em quadra. Agora, não usa nem o João Vitor, nem o Paranhos. Não é nenhum problema com o Alexandrino. Óbvio que não. Unifacisa. Vai tentando reagir. Fez zaro pra três. Não cai. A bola sobra. Rafa. Boa! A bola no rebote. Saiu pro chute do Fez zaro. A bola não caiu. Mas a jogada entrou, né? Bola de três. Não caiu no rebote. Lessa! Pontuando pro Mogi. Intervalo também, junto com o nosso Dong. Parabéns aí pelo trabalho do grande Daniel Gan. Olha o Rafa! Dois e a falta! O Boris marca a gente aí pra gente ver você acompanhando nossa transmissão através do Instagram. Pelo passe! Grubber! Dois pontos mais Mogi. E com a bola rota. Menos de um minuto pra terminar o terceiro período. Bola sobrou com cola. Amanhã encara a marcação. Faz o passe para Douglas Santos. Mais parte aí do elenco do Franca. Amanhã, Franca. E Fortaleza jogão pra você. 20 pra 5 aqui no Dazão. Vamos pro último período. E começa com tudo a Unifacisa. Bola de três. Essas bolas importantes de três pra diminuir a diferença pra quatro pontos no comecinho desse último período. Vem o Mogi e o Wesley. Ai! Tocasso! Um tocasso do Alexandrino. Vem o Unifacisa, Barnes. Que coisa maravilhosa. É uma série do Kyrie Irving que tem Bob Esponja, Siri, tem todo mundo. Tem série do Siri. Olha o ato. Bola pra três pontos. A Tupécos. A resposta do Mogi. Pegou, hein? Vai vencer o jogo desta série ao vivo pra você no último período. Olha o Mogi. Aperta a marcação. Rouba a bola. Fulvio Passilho lá na frente. Para a Coleman Craval. Fulvio. Tá acima da marcação. Fez o passe. Parado, parado. Fulvio Assantos. Boa bola. Que jogo, hein? Pastor. Olha que defesa boa. Bolão do Pastor. Bolão, hein? Uma boa defesa do Bolão. Bem marcado pelo Douglas Santos. Ele bota lá dentro. Quase ali. O trabalho do Unifacisa pra botar lá dentro. Trabalho da equipe do Mogi. Dois. A diferença que jogaça, hein? Que jogaça. Um grande abraço pro nosso companheiro Fábio Sormani, viu? Esse é fera. E tem o Fábio Piperno também, né? Como poucos, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar de Asquia Jones. O cara que jogou bola demais. O Pastor pegando fogo no jogo agora, hein? Ganou todo mundo ali. Wesley. Alexandre na marcação. Onde o Wesley, rapaz? Quatro minutos pra terminar o duelo. Será que é uma prorrogação? Pogo no passe. Wesley. Ele enfranca, né? Então pode chegar com moral, sem dúvida nenhuma. O desempenho dele nos playoffs vai ter impacto nisso. Boa bola! Pra três pontos o Wesley. Chega a ser tinta o Mogi. Unifacisa com a bola. Então o passe. Pastor pra três! E aí é o que você falou, né? A bola do barro. Não cai. É hora de encostar, é hora de chegar e botar pressão. Olha que jogada. Lensa! Lensa, hein? Nossa! Vai pra onde, ô Mourinho? Vai pra onde, Paranhos? Lensa. Que jogada linda, 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 linda. 1 e 15 pra terminar. Sete a diferença. Precisa pontuar a Unifacisa. Avesado. Belo passe. Paranhos. Bela jogada da Unifacisa. Precisa agora de uma boa defesa. Tá na posição dois aí. O Fulvio na um. E vai pra cima, Alta. Nossa! Nossa! Você tem que buscar 120. É, o que fez hoje o Magic Fulvio aí. O cara deu tudo o que podia com 40 anos. É fim de jogo no Maracanãzinho. 77 Mogi. 70 Unifacisa.